E pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um ataque contra um ônibus de fiéis em Jerusalém. Os judeus estavam deixando o Muro das Lamentações quando o atirador fez os disparos contra o veículo. O suspeito se entregou às autoridades pouco depois. A polícia ainda não divulgou o nome dele, mas a imprensa israelense disse que o agressor era um palestino de Jerusalém Oriental. A cidade velha concentra locais sagrados para os judeus, muçulmanos e cristãos. E está entre o território que os palestinos reivindicam como parte do futuro Estado. Já Israel considera toda a cidade de Jerusalém como capital, status que não é reconhecido internacionalmente.